Foi com sangue que se celebrou o terceiro aniversário da queda do antigo ditador Osni Mubarak. Pelo menos 49 mortos, cerca de 250 feridos e mais de mil pessoas detidas. São números avançados pelas autoridades. As comemorações começaram na Praça Tahrir, que se encheu de uma enorme multidão. Mas cedo-se apercebeu que havia gente de diferentes sensibilidades políticas. Grupos rivais envolveram-se em confrontos, ao mesmo tempo que eram desencadeados dois ataques à bomba contra as forças de segurança. A violência alastrou-se a outras regiões do país. A maior parte dos detidos é conotada com a Irmandade Muçulmana.